Onde perdi, meu bem, eu rodei, mas toquei, foi tirar e viria Mamaram pra mim, quem foi eu não sei, me entreguei pra te rever um dia Onde perdi, meu bem, eu rodei, mas toquei, foi tirar e viria Sempre que eu caí, eu me levantei, me entreguei pra te rever um dia Você sempre me avisou, ô meu lar, viço tudo e vamos viver Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger Na vida o que é assim, parto pro tudo ou nada sem saber se vou ao cu Só tenho você por mim, então não me abandona amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que valha me visitar naquele lugar Não importa Prisão PTT é amor